Chora Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar E é uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar Rebrilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Canta, 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 canta Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Uma fazenda povoada, uma viúnda pertencia Quadrado de seis maria, mas tudo meio atirado Alguns capôs de mato, cervejado que de velho Donde se tira a bocete pra arrumar os alacorados Um terreiro de galinha, carijóvel e na descenda Por baixo do arvorelo havia alguns cabritos Uma invernada grande, um lajado que usava o meio Donde parava o rodeio, era um chapadão bonito É sorte de qualidade Um milhão desses galdérios mandando os quatro mil Pra falar no casamento, na estança se chegou Já de primeira vista, deu de encontro com ela E acabaram uma cela no petício machador Combinado pra sala, onde foi que eu recebi Pois o chapéu não cabia e deu um gesto muito bonito Logo foi lá pra cozinha, lhe oferecer um pastel Com ventinha, pouco mel, café frito e bolo frito Foi pouca espaleteada, não aguento o assunto Casar e viver junto, eu estaria disposto E tal ela disse, haver duas precisão A fazenda de patrão e eu preciso de gosto Colocou a fazenda em massa e já não tem o que fazer Se associou do CTG e se trouxe outra gauchada Quando arrancava a gaita de onda, tava bem O índio puxava a ponta numa rancheira flauteada Chora morena, chora morena, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, chora morena que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janela e venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado, aqui você me desprezou Chora morena, chora morena, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, tô muito grosso Chora morena que amanhã eu vou embora E eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando em qualquer lugar que for Chora morena, morena, chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena, chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, chora morena que amanhã eu vou embora Quem cantar seu mal espanta, chorando sempre é pior E do amor que vai e volta, pra voltar sempre é melhor Chora morena, morena, chora chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena, chora morena que amanhã eu vou embora Não chora morena, chora morena, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu te vou embora Chora viola e zambona E chora triste o violão E se tu quer madeira chora Quem dirá meu coração? Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu te vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu te vou embora Eita nóis Coisa linda demais O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você Meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você Eu preciso de você Essa energia gostosa O teu amor me faz tanta falta O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Então pergunto por que que você não vem E eu te ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual a abelha Precisa de uma flor Vamos se apaixonar Agora comer, vamos lá Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite no ar Sol no amanhecer Sol no amanhecer Eu e você Noite no ar Eita, felizão, gritão aí, gravataê Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brincando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brincando em mim Quero você Quero você Quero você Só meu bem O que vou lhe dizer Como é que é Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Pois é Pois é Lido E esquecer você Ou se é meu brinco que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Cadê o pessoal do bairro do girassol? Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E não tem mais Só quem é que é feliz faz barulho O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não li para mais ninguém Me tira a saudade e dê felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo é o desejo meu Não sejas bandida Esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Vem bailar comigo Ser mais que um amigo é o desejo Vem bailar comigo Vem bailar comigo A cabeça branca Porque novinha na hora Cada selfie Junto com as amiga O coroa nunca aparece A cabeça branca A cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe que em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga O coroa não aparece Vem mais um sucesso nosso Aê Ela está comigo o penhar Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que foi errada Mas acontece que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Capricha gaiteiro que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar Capricha gaiteiro que o pandango tá gostoso e não tem hora pra parar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Capricha gaiteiro que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Arrumei uma morena brasileira na fronteira Mece pra lá Mece pra lá Mece pra cá O pandango tá bonito e não tem hora pra parar Mece pra lá Mece pra cá O pandango tá gostoso e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Flamengo tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra parar Eu sou o perro do boi brazinho Eu sou o tronco lá da Mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou gaúcho, eu sou, sou pandangueiro Esta baleira tem um jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Esta baleira tem um jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Assim começa o sorriso, me escondo com a saipueira Porta do quarto entupida e a mulherada em primeira Branca, morena, mulata, casada, viúva e sordeira Louca pra com salgarrão, no manquejar de madeira E nisso se eu grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita pros velhos e saiam derribadas luta E nisso se eu grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita pros velhos e saiam derribadas luta Assim não torce de queixo, se guasqueia um contrapasso Desse jeito, em torra padrona, numa tarde de mormaço E hoje nada, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita pros velhos e saiam derribadas luta E nisso se eu grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita pros velhos e saiam derribadas luta E nisso se eu grito, em cada vocês me ouçam Dá uma foguita pros velhos e saiam derribadas luta E quando os olhos da lua Vem me bombear nesse rancho Na cordeira, duas malas Numa vaneira eu remanço Raiz de cadeia campiana Igual no tronco eu me arranjo No verso do verso eu jogo Com capricho eu me desmanjo E isso se eu não grito Que engana vocês me ousam Dá uma foguita pros pés Saiam derribadas, moça E isso se eu não grito Que engana vocês me ousam Dá uma foguita pros pés Saiam derribadas, moça Arriba A meia noite uma volta Pra as damas pra um arremate Pra ver quem dança com quem E o verso faz o combate E depois vão lá pra cozinha Pra descansar, oh gato E pra comer beijão Mexe de guerrudo Com chá de mate E isso se eu não grito E emgana vocês me ousam E dá uma foguita pros pés Saiam derribadas, moça E isso se eu não grito E emgana vocês me ousam Dá uma foguita pros pés Saiam derribadas, moça Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi E quem perde a cara a metade Fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Cê vejo de ontem a ontem Da minha boca não sair Hoje eu vou molhar paladas As minhas mágoas afogar Tô com o peito que é madras Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Caso você veja na mesa Para ligar o meu canto E traga logo dois copos Temos um pra ela e outro com o santo E quando a mana vai embora E já chega a solidão O peito do Valdir chora Averiscando o coração Hoje eu vou molhar paladas As minhas mágoas afogar Tô com o peito que é madras Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Dessa cerveja na mesa Para ligar o meu canto Me traga logo dois copos Me traga logo dois copos Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Depois só volto pra casa